Oi pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo primeiro para atualizá-los sobre a situação da monetização dos vídeos do canal. Quem não sabe o que está acontecendo, eu gravei um vídeo a respeito há algumas semanas. Eu vou deixar o link na descrição e também, possivelmente, para ajudar a outros criadores de conteúdo que talvez estejam passando pelo mesmo problema. Este não é um descarrego style porque eu cansei de reclamar, eu apenas quero passar para vocês as coisas que eu aprendi. Depois de algumas semanas e dezenas de e-mails para o YouTube e para o Machinima, que é minha network, algumas coisas foram constatadas. Número 1, para conseguir uma resposta de verdade de um ser humano que trabalha no YouTube, é preciso muita persistência. Isso que eu tenho algumas regalias porque meu canal já passou de 100 mil inscritos, então eu tenho acesso a um e-mail específico, um e-mail direto. Os primeiros 6 ou 7 e-mails que eu mandei foram respondidos com o mesmo exato texto. Olá, criador! Nós acabamos de ver o seu canal e você está fazendo um ótimo trabalho? Parabéns! Não sei se você sabe, mas implantamos uma nova política de conteúdo family-friendly. Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir, sendo que no meu e-mail eu já tinha deixado claro que eu sabia de tudo isso. Mas eu fui perseverante e continuei escrevendo para eles até chegar a um e-mail super específico onde eu falei Querido YouTube, eu imploro, não mandem para mim aquele mesmo textinho do Olá, criador! Seu conteúdo é incrível! Não me mandem o link das family-friendly YouTube guidelines e do cursinho que vocês promovem. Eu já li sobre tudo isso. Eu quero saber por que, especificamente, o que acontece no meu canal que está fazendo com que o algoritmo considere os meus vídeos inicialmente como não apropriados para monetização, porque todas as vezes em que eu pedi revisão manual, os vídeos foram eventualmente liberados. E eles finalmente me deram uma resposta direta e honesta. Querido Tiago Belotti, nós entendemos que a situação é chata. Infelizmente, não podemos te informar especificamente o que nos seus vídeos está causando essa desmonetização inicial. O que podemos dizer é que estamos avaliando o seu canal. Ele, inclusive, foi verificado. Aliás, eu preciso agradecer ao pessoal do Machinima por isso. Muita gente fala mal do Machinima, mas o atendimento deles é bom. Uma mulher chamada Vanessa lá, que sempre me atendeu muito bem. E o e-mail conclui com algumas informações sobre o algoritmo, mas nada que, de fato, respondesse as minhas perguntas. O YouTube não tem como, ou pelo menos optou por não me informar quais tags ou qual conteúdo específico eu devo evitar para que os meus vídeos não sejam desmonetizados. Mas há esperança. Aliás, se você for otimista e um pouquinho ingênuo, há esperança. Tanto o Machinima quanto o YouTube me certificaram que é um algoritmo que está sendo aperfeiçoado constantemente e que quanto mais manual reviews você pedir e mais vezes os seus vídeos forem manualmente liberados, mais o algoritmo aprende. Há uma informação que um YouTuber americano super famoso, ele tem quase 6 milhões de inscritos, ele me passou uma informação que o YouTube não confirmou, mas também não negou, de que há canais que eventualmente serão whitelisted. Isso significa que após sabe-se lá quantas reviews manuais, ele vai entrar dentro desse algoritmo como, ó, esse canal aqui está livre. Chegou desse canal, libera imediatamente. Eu não sei se isso é verdade. Vamos ver. E o que muda no canal? Por enquanto, eu vou procurar não reduzir o número de vídeos que eu faço, mas o canal vai ficar um pouquinho mais desorganizado. A minha estratégia para contornar o problema, aliás, aprovada pelo YouTube, é deixar os vídeos não listados até que o review manual saia e uma vez que a monetização for liberada, eu deixo os vídeos públicos. O problema é que o processo pode demorar 2 dias ou 7 dias. Por exemplo, o meu vídeo sobre Blade Runner 2049 foi gravado numa quarta-feira, porque a cabine foi quarta de manhã, eu gravei quarta-noite, o filme estreava no dia seguinte. Na madrugada de quarta para quinta, ele já estava pronto, a crítica já estava pronta no canal, não listada. Eu esperei 4 dias e falei, cara, vou soltar a crítica, soltei num domingo, e ainda levou mais 2 dias para a monetização ser liberada. Ou seja, o vídeo hoje está com 67, 68 mil visualizações, dessas, apenas 18 mil foram monetizadas. É um vídeo que iria me render lá pelos 30 dólares e me rendeu 8. Então, é aqui que eu peço a compreensão de vocês e também uma pequena ajuda. Eu gosto de soltar os vídeos às 11 da manhã, mas é muito difícil. Por exemplo, num dos vídeos recentes, eu descobri 3 e meia da tarde que a monetização havia sido liberada, e eu pensei, ou eu solto agora, eu espero até amanhã, às 11, para ser o mesmo horário de sempre. Aí a minha ansiedade não permite. Então, os vídeos, provavelmente, a partir de agora, vão sair em horários avulsos e em dias avulsos, provavelmente também com alguns atrasos em relação à estreia dos filmes. Como você pode fazer para ajudar? Assista ao vídeo mesmo assim, sem a questão da notificação. É necessário clicar no sininho que fica ao lado do botão de inscrição e marcar a opção Enviar para mim todas as notificações deste canal. Só assim vocês sempre saberão quando tem vídeo novo. E muitas vezes, mesmo com ele ativado, a notificação não chega, principalmente a partir de agora, que serão horários bagunçados. Então, eu peço apenas que, se passar um período de tempo, sei lá, 3, 4 dias, você não receber uma notificação. Se você tiver um dia todo no YouTube, dá uma olhadinha, que provavelmente haverá vídeo novo. E assim você ajuda o canal a se manter minimamente relevante. Vamos torcer para que a situação melhore, porque o meu conteúdo sempre foi family friendly. E é isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.